Oi! Oi! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas suposições que vocês fizeram sobre a minha pessoa. Esses dias eu estava lá no Insta e eu falei pra vocês deixarem suposições, o que vocês pensam a respeito de mim. E eu li algumas, achei muito engraçado e vi aqui responder. Eu vi essa tag no canal da Bela Santi, achei muito engraçado, achei muito legal e gostei bastante. Vamos lá! Lembrando que eu estava lá no Burger King com a Duda, com a Bela e com a Malu e daí lá que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então a Duda me mandou, suponho que você está nesse exato momento no BK fofocando. Duda, quem disse que a gente estava fofocando, Duda? A gente estava lá comemorando seu aniversário de boas, sendo feliz da vida. Jamais, fofoca, jamais. A Duda também mandou uma suposição, suponho que você prefere Mac do que BK. E é polêmico, né gente? Quem gosta de BK, só come BK. Quem gosta de Mac, só come Mac. E eu vou dizer que assim, eu gosto mais do lanche do Burger King, mas a batata eu gosto mais do McDonald's. E o sorvete também gosto mais do Mac. Então assim, eu acho que eu vou sempre mais, vou mais no Mac do que no BK, normalmente. Manu, suponho que você adorava ser a mais estilosa na escola. Ha ha ha, fashion desde bebê. Gente, é sério. Eu estudava no colégio de adventista e o uniforme, ele era tipo, não tinha nada de diferente no uniforme. Não tinha vários modelos assim, diferentes. E daí eu lembro que a calça, era a época que calça boca de sino era muito moda. E daí eu pegava tipo uma calça velha, pedia pra minha mãe levar na costureira, pra cortar e colocar aqui dentro, pra ela ficar tipo boca de sino, sabe? Eu adorava, sério. E depois ainda foi feito o modelo boca de sino, viu? Tendência. Su, você é minha prima, ela jogou essa piada no ar. E não, gente. É uma suposição fail. Eu não tomo café, não gosto de café. Mas ela mandou risos, então ela tava zoando com a minha cara mesmo. Cara, tem uma suposição aqui que eu tô morrendo de rir da Bruna. Bru Barreto. Eu suponho que tu faz número 2 e admira a cria no final. A gente finaliza ali o serviço, a gente dá uma olhadinha pra conferir, pra ter certeza de que tá tudo certo, não é mesmo? Então assim, a gente admira a cria, assim. Dope que Carol. Eu suponho que você ama batata frita. E gente, batata frita é a minha comida preferida da vida. Sério, de salgada, assim, quer me ver feliz? Me leva pra comer batata frita. Eu amo, eu adoro, assim, quer ver... Ai, ó, dá saliva, assim, tipo, molhadinha, assim, num... Ai, numa maionese caseira. Amo. Malu, suponho que você me ama. Sua linda, eu amo você sim. A Ana Júlia mandou várias. E ela mandou uma aqui, ó. Eu suponho que você seja indecisa. E Ana, é sério. Pensa numa pessoa indecisão. Essa pessoa sou eu. Ai, eu sou muito indecisa. Eu sempre fico naquela dúvida, assim, sério. Eu queria ser uma pessoa mais decidida, assim. Mas também, em contrapartida, tem coisas que eu quero muito. Quando eu quero muito, por exemplo, assim, sei lá, uma peça de roupa. Eu quero muito, 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 muito. Se eu tô indecisa, é melhor eu nem levar. Porque talvez eu não use. Mas se eu quero muito, eu vou usar muito. Cara, eu tenho muitas da Ana. Eu achei muito legal. Mas ela mandou uma engraçada. Eu suponho que você esteja super tranquila. Amor, tem uma suposição aqui que diz que eu sou super tranquila. O que você acha disso? Errou! A Mari Letícia mandou. Suponho que você está grávida ou planejando. Esse ano começou com muitas novidades, assim, mais na questão profissional. Principalmente minha e do Ilha. Então, assim, ainda não é o momento. Ainda não estamos planejando. Mas, pra um futuro um pouquinho mais distante, queremos sim ter filhos. A Simone. Suponho que você é muito extrovertida. E, assim, esses dias eu tava conversando com o Inê exatamente sobre isso. Por quê? Quando eu tô num lugar, assim, que eu não conheço muito as pessoas. Um lugar, assim, que eu não tenho, sei lá, que eu não conheço muito. Que eu chego num lugar novo, assim. Eu não sou tão extrovertida. Eu sou envergonhada. Mas, a partir do momento que eu converso com as pessoas, meu, eu me solto. Eu já não tenho mais vergonha de nada. Não sou, assim, tipo, ah... Só se eu conheço alguém ou se eu tô com amigos. Daí eu sou mais extrovertida, assim. A Sá me mandou. Eu suponho que você morre de saudades de mim. E sim, Sá, eu morro de saudades de você. Sempre que vem os nossos lembretes, assim, a gente juntas, assim, dá muita saudade. Sá, minha amiga, está morando em Curitiba. Mas, logo, Sá, quero te visitar, hein. Quero te visitar. Mas, ela mandou outra também. Eu suponho que você é uma princesa da Disney. Eu não queria dizer nada. Mas, é verdade. Eu sou uma princesa da Disney. Minha irmã mandou. Eu suponho que sua irmã seja a filha preferida dos seus pais. Ela acha que é a preferida dos meus pais. Mas, ela não sabe que sou eu. Eu sou a preferida. Foi uma brincadeira interna, minha e dela. E, pra finalizar, vou falar da Laísa. Que ela colocou. Eu suponho que você durma de boca aberta. Não posso mentir, gente. Eu tenho comprovações de que isso é verdade. Mas, eu não sei se eu vou ter cara e coragem de postar aqui. Só encostar e dormir com a boca aberta. Ai, me deu até um santo. Eita. Então, é isso. Essas foram algumas das suposições. Eu adorei responder essa tag. Se vocês quiserem saber mais suposições, deixem nos comentários. Ou me mandem por direct, que eu vou adorar. Acho que é muito legal saber um pouquinho do que vocês supõem, né? Ou pensam de mim. E vir aqui dizer se é verdade ou mentira. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.